Fala galera, mano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, não live, vídeo, que estamos começando e hoje galera, um aviso rápido pra vocês, um vídeo rápido aqui de aviso, hoje vai rolar lá no Facebook, na página oficial do Crossfire Legends Brasil, o Batalha das Lendas, vai ser uma batalha entre youtubers aí, youtubers do Crossfire e também vai estar eu e o Caveira. Eu jogo Crossfire muito raramente galera, então hoje vou estar fazendo uma live especial lá na Steamcraft, treinando aí para o evento, vou estar jogando somente Crossfire hoje o dia inteiro lá, jogar várias, várias partidas, então se você quiser assistir, o primeiro link na descrição, você entra lá e assiste, tá bom? E vamos lá falar um pouco sobre o evento, vai ser um evento de três partidas, melhor de três né galera, o MD3 famoso aí, e aí a gente tem dois times, vai ser o meu time, vai ser eu, Elengamer, Castiel, Kima e Nanda, beleza? E do time, adversário Caveira For Fun, Cryptolis, Tio Happy e Blue Master, beleza? Então vai ser hoje às 6 horas horário de Brasília, não perca, deixa o comentário aí embaixo o que você acha que vai acontecer, quem vai ganhar, se você está torcendo para um, se você está torcendo para outro, deixa tudo aqui embaixo no comentário que eu quero ver, beleza? Vou estar lendo os comentários, não esquece de deixar o like também, inscrever no canal para mais um mês e às 6 horas eu espero vocês aí, tá? Na página oficial do Facebook ou talvez eu vou transmitir também, eu não sei como é a função, se a gente vai poder retransmitir a live ou não, se puder retransmitir é melhor. Eu vou estar jogando pelo S9, tá galera? Eu vou estar jogando aqui pelo S9, tudo vai ser feito lá ao vivo, se eu puder retransmitir eu vou postar um aviso antes para vocês, então fique ligado no Discord também e aqui no YouTube, beleza? Então galera, vai ser uma partida somente hoje, vai ser um evento, um evento especial aí somente hoje, o Crossfire vai ser narrado pelo Murilo Show, que é um dos melhores narradores brasileiros aí, ele narra vários jogos, Crossfire, ele narra o PGI, ele narra muita coisa mano, o cara é muito bom na narração, se você quiser bota no YouTube aí, no Murilo Show, Se você não ver a narração do cara, o cara é mesmo, mesmo profissional na narração, ele vai estar narrando o nosso jogo também, tá galera? Então, todo mundo sabe que eu não sou muito bom no Crossfire LED, na verdade, eu não jogo o Crossfire, em FPS de mobile eu sou bom, eu jogo vários FPS, mas não o Crossfire. Mas hoje eu vou estar treinando, vamos ver o que é que vira né mano, vamos ver o que é que vira né mano, a gente tem aí umas 4, 5 horas, dá para jogar bastante, dá para pegar muito pixel, Eu vou estar jogando lá na SteamCraft, não perca também, estou ao vivo lá daqui poucos minutos, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, avisa geral que vai rolar o evento aí, tamo junto, um abraço e tchau, até mais, fui!